Ho, 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 então é Natal, né? Olá, olá, meus caros e minhas caras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu vídeo, ao meu canal. Eu sou o City trazendo mais vídeo pra vocês, pessoal, dando aqui um vídeo especial de Natal. Mano, é que, tipo, eu não queria trazer um vídeo de Fortnite, queria trazer um jogo a ver com Natal, mas não tenho nada. E acabou de chegar essa skin pra mim aqui de graça. Pra mim, né, pra todos que é de PC, mas eu consegui um jeito de burlar o jogo, consegui pegar isso daí. Tô gravando aqui pra vocês. No momento, obviamente, que eu tô gravando e não é Natal e tá bem longe de ser Natal, acabou de atualizar o jogo, eu quero ver tudo pra vocês. O que eu queria fazer, já que é o fofo aqui, não conta pra ninguém, mas é o fofo disparçado de Papai Noel, mas só não conta pra ninguém. É que, tipo assim, o que eu queria fazer é um Papai Noel do mal, que seria, tipo, eu não sei se os presentes já estão no jogo, mas se tiver, eu vou, tipo, vou jogar no modo com construção, eu vou tacar o presente pro cara, deixar ele numa box e matar ele. É, um Papai Noel bem do mal. Então, espero que vocês gostem do vídeo, lembra de dar like, inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação, chega de enrolação e bora pro vídeo. Papai Noel do mal, mano, que vocês vão ver que é uma fortalezona, eu acho que, eu não sei, eu queria cair, hoje nesse vídeo eu só vou cair no lugar de neve, então já se acostumem com neve nesse vídeo. Mas tudo bem, vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Ah, o presentinho, nice. Nice, já conseguimos uma parte do objetivo, só preciso de uma arma, né, porque... Aqui, ó, vamos ver com esse cara aqui, ó. Aqui, calma, 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 calma. É incrível, né? Cair no meu lugarzinho mesmo, né? Ali é a minha base, mas essa daqui é a minha casinha. Invadiram a minha casa. Vamos pro plano... Ah, sério. Eu posso tentar já... Consegui! É mais ou menos, mais ou menos, mas é isso que eu queria fazer. Eu vou tá rimando... Mais dois, né? Se dane. Vai, vem! Acabou o material, né? Mas relaxe. Eu não sei se vocês deram pra entender o que eu quis fazer. Tipo, eu ia entregar o presente pra pessoa, tá ligado? E prender ela na box e matar ela. Esse é o meu objetivo do Papai Noel do mal. Tipo, deu meio certo, só que o cara pegou o próprio presente. Mas eu deixei daí... Eu mesmo deixei ali de propósito, né? Pra caírem na minha armadilha. Nossa, deu muito certo. Agora eu preciso só ir lá no meu chalézinho, né? Só pra ver o que o moleque roubou. Porque tinha presente pra outras pessoas também, né? Aí o moleque foi lá e roubou, mano. Vai! Olha lá, falando nele, ó. Esse aí, mano. Esse é o moleque malvado, esse daí, ó. Morreu. Deixa bem claro que aquele cara não tá na lista dos malvados. Ele tá na lista que vai pro inferno. Vai literalmente ir pra baixo. Não vai nem pousar, tá ligado? No céu. Vai pro inferno. Então vamos logo no meu chalé, então. No chalézinho. Opa, salve quebra-nozes a nós. Falar logo os presentes, né? Meus crianças. Que eu não sou o Grinch, mas sou mais ou menos isso. Sei também de fazer a dancinha. Eu ia fazer... Eu ia... Esqueci de falar até no lobby, mano. Que eu sou o Papai Noel do Drip, velho. Aqui, ó. Aí a gente vem, ó. E faz isso daqui, mano. Tipo, é só a gente achar um presente e dar o presente pra pessoa, né? Pô, mano. O picarechinho aí que eu peguei dos presentes é bem bonitinho, tá ligado? Gostei dessa picarechinha. Eu tô vendo que esse Natal vai ser promissor, mano. Esse Natal vai ser bem da hora. Tem muita coisa, tá ligado? Tipo, tem esse... Ah, se bem que no último teve. Só que no último eu fui burro e não sabia que tinha como. Vou falar pra vocês como eu peguei. Obviamente já deve ter passado a época do foco. Mas se não passou, é bem fácil. Só você pegar seu celular. E isso vai rodar em qualquer celular. Você vai lá no Google Play e instala GeForce Now. Se quiser, eu até... Quem quiser, coloca nos comentários que eu... O cara que quer o site, aí eu vou lá e boto pra vocês. Tem treta ali. Ó o maluco aqui, velho. Toma. Ah, sério, velho. Ai, ai, né? Vai tomar o Papai Noel fazendo rolê, mano. Que coisa linda. Vamos lá. Você também, mano. Você também. Vamos pegar o... Ah, ele tem coroinha. E tem martelinho. Não tem presentinho, né, amigo? Você vai tomar o... Não acredito nisso. Errei. Nem ferrando. Não vai, filho. Não vai, mano. Uma barrolha também. Ah, tem um maluco aqui, ó. A gente vem aqui. Já. Fiz burrice. Putz, grelas. Sai. Meu Deus do céu. Fiz muita burrice. O cara é muito tryhard. Meu amigo. Ó o cara aqui, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Mano. Nossa. Acertei só uma nele, mano. Como é que tem cara vindo? Não entendi. Mano, que eu não tô usando nada, absolutamente nada de Healy, cara. Porque eu não achei Healy. Ah, tem lá embaixo. Mas, tipo... Tipo, provavelmente eu vou comer todas essas pra tentar me enrelar no total. Tomar mais, gente. Vocês vão começar a tomar se vocês não se matar aí, mano. Falta... É... Agora vai faltar três, né? Acho que tem um ali. Não, eles tão tretando lá embaixo. Tá, calma. Só manter a calma. Não acredito nisso. Calma, relaxa aqui. Nós ainda conseguimos essa partida. É só tomar cuidado com o último. Isso que eu disse pra tomar cuidado com o último. Não, mano. Não deu a vitória royal, mas é isso, né? Eu consegui chegar pelo menos em segundo lugar. Consegui concluir o meu objetivo. Entre astros, meus objetivos. Mas, deu pra ter uma noção que eu queria fazer. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um bom Natal pra todos vocês. Curtam bem a família de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Lembre de deixar o like no canal. Ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Nos vemos em um outro vídeo. Valeu. E fui! E fui!